Entrevista do Ministro da Economia, Fernando Haddad, na Folha de São Paulo. Entrevista que ele concedeu aí à jornalista Mônica Bergamo. Vamos assistir, porque parece que está muito interessante. Vamos assistir aí à entrevista do ministro, tá? É por um rendimento de um fundo offshore pessoal? Por quê? Qual é o sentido de uma pessoa não pagar? Os fundos exclusivos, você acha normal? Ele lega as cotas do fundo para os descendentes e não paga o imposto de renda nunca. Quer dizer, estou falando de coisas que, assim, chamam a atenção do mundo sobre o Brasil. Como é que um país com tanta desigualdade isenta de imposto de renda o 1% mais rico da população? O trabalhador hoje está isento, graças ao presidente Lula, até R$ 2.640. Você ganhou R$ 2.650 e já está pagando o imposto de renda. Lembrando, gente, que como o Brasil é um país muito desigual, é torço o que eu vou dizer agora. Mas pessoas que recebem acima de R$ 3.000 já são consideradas pessoas ricas. O que é aí um absurdo, né? Porque quem ganha R$ 3.000 por mês não é rico. Mas a desigualdade no Brasil é tão grande, mas tão grande, que quem ganha R$ 3.000 por mês é considerado rico. Mas, enfim... A pessoa que ganha R$ 2.640.000 está isenta de imposto de renda? Mas, senhor, acha que o senhor vai ter a mesma facilidade que o senhor teve por essa primeira fase da IPAMA? Será que o Arthur Lira vai apoiar, assim, com tanto entusiasmo? Vai abraçar? Vai falar que é revolver dele? Olha, eu ouço falar desde sempre, né, que isso tem que ser enfrentado. Mas você sabe que é difícil? O senhor imagina que vai ser... Eu entendo que o Congresso sabe o seguinte... Agora, é que a questão... Uma hora, quando você está vivendo um ciclo de bonança, que ninguém olha para isso. Tem para todo mundo. Agora, não tem para todo mundo. Então, você tem que saber que a sua omissão diante disso vai significar uma pessoa mais conforme. É isso. Nós chegamos num ponto em que não tem para todo mundo. Nós sempre voltamos. Ministro, mas você acha que rico está ligando para isso? Não está, né, gente? Não é nada contra rico, não, tá? Mas é porque, realmente, o rico só pensa no dinheiro e nada mais. Voltar a crescer, para voltar a crescer, a gente precisa ter uma sociedade minimamente mais justa. Então, é isso que tem que ser feito. Agora, tem um Congresso Nacional lá. Ele é que vai dar a última palavra. Não consigo fazer isso por decreto. E nem quero. Eu quero que a sociedade escuta isso e só pese se é justo ou não ter que cortar o salário mínimo e o Bolsa Família para manter uma isenção. Repito que não existe nenhum outro lugar, a não ser paraíso fiscal. Ah, que saco! Não estou indo no clima, tá? Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Continuando aqui. Saiu uma pesquisa recente que mostra a versão ao Lula, mas despencou, e tudo graças ao senhor. Então, tem uma boa de mel que todo mundo está falando aí entre o senhor e o mercado. No entanto, e eu me lembro quando a gente fez uma entrevista em 2018, então não faz tanto tempo assim, o senhor falou, olha, a classe dirigente brasileira sempre tentou mostrar um remise e tal, não quis nunca mostrar o que ela realmente é. E eu perguntei para o senhor o que ela realmente é. O senhor falou, ela é Bolsonaro. O que mudou? O senhor ficou mais mercado ou o mercado que ficou mais... Mônica, o Brasil é um país truculento. Nós precisamos compreender isso. A natureza da nossa sociedade é violenta. E o Bolsonaro, de certa forma, foi uma reação ao que estava acontecendo de bom na nossa sociedade. Que era de abrir as portas para a grande maioria da sociedade que nunca... Mais ou menos, né, Haddad? Mais ou menos. A gente sabe que, apesar de toda a circunstância, o avajato, a extrema-direita se fortalecendo, mas a gente teve uma crise econômica também, né, no meio de tudo isso. E as pessoas ficaram, com razão, ficaram furiosas, né? Muita gente perdeu seus negócios e tudo mais. Então, isso também colaborou, tá? Não estou dizendo aqui que foi somente a crise econômica, né? O avajatismo, extrema-direita, um antipetismo muito forte. O próprio Haddad foi vítima disso, né? Ele tentou a prefeitura de São Paulo em 2016, não conseguiu, né? Não conseguiu se reúger, perdeu o primeiro turno. Depois, foi derrotado na eleição presidencial, né? Apesar de ter recebido muitos votos em tão pouco tempo, né? Mas, enfim, né? Teve todo um contexto também econômico, tá? Sentou a mesa. É, a classe dominante, eu falava. É, a classe dominante, eu falava. Falei, olha, não, e há um problema, né? Que a classe dominante no Brasil, os grandes proprietários dos meios de produção, da terra, das máquinas, das indústrias, eles nunca aceitaram muito bem a ideia de existir uma classe dirigente. O grande segredo do desenvolvimento no mundo foi fazer uma separação bastante nítida. Embora a interface público-privada seja sempre porosa em todo canto, o fato é que se constituiu uma classe dirigente, que é caracterizada por tomar uma certa distância dos particularismos e das particularidades de setores e grupos específicos, e tomar as decisões para o bem da nação. Isso é verdade, gente. A nossa elite, ela é muito distante da... Ela faz questão de ser muito distante da nossa realidade, da nossa realidade nacional. Por muitas vezes, a nossa elite econômica, ela está muito mais preocupada com o que acontece lá fora, né? Porque muitos deles estão morando lá fora, em outros países, do que o que acontece aqui dentro do Brasil, né? Então, isso aí é verdade. A classe dominante no Brasil sempre resistiu à formação de uma classe dirigente com essa característica, de ter uma distância maior de interesses particulares. Tanto é verdade que o Estado brasileiro foi entregue à classe dominante como indenização pelo fim da escravidão. É isso que aconteceu no Brasil. A abolição da escravidão veio em 88, e em 89 o Estado é entregue pela classe dirigente imperial à classe dominante brasileira. Então, sempre, no Brasil, sempre ocorre essa tensão entre uma classe dominante, desde sempre, muito forte, e uma classe dirigente que tenta emergir, como nos países desenvolvidos, mas quando dá um passo, ela sofre uma ameaça de golpe, ela sofre restrições... Isso é uma previsão? Ou é alguma... Não, é... E aqui ele está falando, gente, dos governos do PT, né? Querendo ou não. Porque os governos do PT tiveram avanços sociais, avanços econômicos, né? E, claro, foram avanços tímidos, mas que fizeram muita diferença na vida de muita gente. E isso, por si só, foi suficiente, né? Para ter todo um processo de desestabilização interna, né? De ter todo um processo de radicalização no campo da direita, né? Então, é... Isso aí o Fernando Haddad tem razão, né? Qualquer sinal de um mínimo de progressismo nesse país já é motivo para tentativas e tentativas de desestabilização e golpes. Isso aí a história mesmo do nosso país conta. É a tentativa de um aprendizado. O jetulismo foi isso, o Lula, em parte, é isso. Mas hoje, como é que... agora, nesse momento, como é que isso nasce dança? Eu penso que o Lula... Porque agora está todo mundo alojeando. Então, quer dizer, o senhor foi até eles? Eles vieram até o senhor? Olha, eu não estou fazendo nada que eu não faria se a pressão fosse maior ou menor. Eu estou, efetivamente, tomando as decisões que eu anunciei para o presidente Lula no Egito, quando ele me convidou para ser ministro da Fazenda. Ele me perguntou, você quer ser ministro? Eu gostaria de te convidar para ser ministro da Fazenda. Você quer pensar? Eu falei, eu prefiro inverter a pergunta, presidente. Eu apresento para o senhor aquilo que eu penso que deve ser feito e o senhor decide se eu sou a pessoa indicada para fazer. Porque, se não, eu posso frustrar suas expectativas. Então, já no Egito, eu disse exatamente aquilo que eu imaginava que seria o caminho para chegar agora em julho, né? Passados seis meses, é onde nós chegamos. Eu lembro, gente, que na época da eleição se especulou que o Henrique Meirelles ia ser o ministro da Fazenda do Lula, né? Houve toda uma narrativa em prol, né? A gente sabe que parte da mídia também tentou emplacar essa narrativa. Só que eu acho, na minha avaliação, que o Lula, como ele viu tudo o que aconteceu nos últimos anos, ele percebeu que o mais correto a se fazer seria colocar alguém da sua estrita confiança para comandar a economia. Porque a gente sabe que se a economia vai bem, o governo vai bem. Se a economia vai mal, o governo vai mal. Então, na minha avaliação, o presidente Lula acerta ao ter colocado o Haddad no Ministério da Fazenda porque não teria outro nome da maior confiança do presidente, né? E aqui eu posso, eu estou falando isso, discordando, claro, de algumas posições econômicas que o Haddad tem. Só que eu reconheço também que ele é o nome mais confiável para o presidente Lula, certo? Mas essa reforma até agora não foi muito pró-mercado? Ou seja, até para acalmar e conseguir apoio para o presidente Lula... Olha, vamos sopesar tudo, né? Primeira vez em sete anos que tem aumento real do salário mínimo. Primeira vez em sete anos que tem correção da tabela no imposto de renda. Aumento de R$ 18,00 não é lá um grande aumento, certo? Mas é um aumento. Primeira vez em sete anos que tem aumento das bolsas de mestrado e doutorado. Que tem reajuste do plano nacional de alimentação escolar. A volta do PAA, plano de aquisição de alimentos. Aliás, todos nós esperamos, né? Nós trabalhadores esperamos que no próximo ano o aumento do salário mínimo seja realmente muito real. Ou seja, tipo, um aumento muito foda. Caso da minha vida. Bom, alguém no teu lugar poderia fazer a pergunta oposta. Será que você não está recuperando muito rápido os programas sociais do governo Lula? O PAC e assim por diante? Você não acha que foi uma reforma para o mercado, como alguns críticos falam? A esquerda. Qual que seria a reforma para o mercado? Acabar com o teto de gastos é uma reforma para o mercado? Fazer um... Assim, Haddad, a tua... Teu arcabouço fiscal, tu sabes muito bem, né? Que foi você que elaborou. Você sabe que para o teu arcabouço fiscal dar certo, está vinculado a uma recadação recorde, né? E tu sabe também que se der errado pode até ser pior do que o teto de gastos, né? Mas enfim. Uma reforma tributária ansiada há 30 anos é uma reforma para o mercado? Agora, tem coisas que é bom para todo mundo, inclusive para o mercado. Entendeu? Eu entendo que o nosso desafio é recuperar a tese que vigorou durante os oito anos de mandato do presidente Lula, 2003, 2010, de que os de baixo ganharem um pouco mais não significa os de cima perder. Significa os de cima ganhar um pouco menos, mas ganhar relativamente aos de baixo que precisam ser promovidos. Então, é compatibilizar na direção de uma sociedade um pouco mais equilibrada, que a nossa sociedade está entre as mais desiguais do mundo. Eu considero, desde a redemocratização, desde os anos 80, o período do presidente Lula, o melhor período que nós vivemos até aqui. E o que eu disse para ele foi o seguinte, eu espero não ter que convencer o senhor de que o senhor foi o melhor presidente da República. Não, porque estava cheio, muita gente dizendo que não era para, que não tinha condições de ser daquele jeito, e eu falava, mas o senhor foi o melhor presidente. Óbvio que as circunstâncias são outras, você não tem o ciclo de commodities, você não tem uma série de coisas, mas aquela linha que o senhor estabeleceu... Haddad, tu não está querendo dizer que o presidente Lula também teve um pouco de sorte nos dois mandatos, né? Eu não acho que foi sorte, não, meu amigo. Eu acho que houve políticas ali, políticas de cunho desenvolvimentista, que... que permitiram que o Brasil desse ali um salto na sua economia. Claro, né? A gente sabe que, apesar dessas medidas, o governo Lula 1 e 2 foram governos economicamente conservadores, mas teve seus avanços. E o que eu acompanhei ao longo de oito anos, inclusive na área econômica no primeiro ano, é a linha que precisa ser recuperada, adaptada às circunstâncias atuais. Mas dá agora para prometer o espetáculo do crescimento que prometeu. Exemplo, gente, carta aos brasileiros foi ali nada mais, nada menos do que uma oficialização do compromisso que o então presidente Lula eleito lá em 2002 teve que fazer, né? Para dizer, olha, eu não vou fazer aqui grandes mudanças, eu vou fazer um pouco de mudanças. Mas, na prática, essa foi a carta aos brasileiros que o Lula fez em 2001, logo depois da eleição em 2002, né? Que existia todo um temor de que o Lula ia quebrar o país e tal, com a coisa toda, né? A direita aterrorizando a sociedade, ainda mais na época que não tinha internet, então era tudo muito mais difícil. Mas, enfim... E cumpriu, mas o Brasil tem que crescer mais e pode crescer mais. Não tem nenhuma razão estrutural para que o Brasil, tomando as providências devidas e a reforma tributária é essencial, tem gente que não investe no Brasil porque não acredita, não vê segurança nenhuma no nosso sistema tributário, com razão. Aí você... O sistema tributário do Brasil é uma grande barafunda, grande barafunda, né? E é uma barafunda que atinge todos os níveis da nossa sociedade, todas as classes, digamos assim, né? Atinge o pobre, atinge o empresário, atinge o industrial, atinge o produto agrícola, porque ninguém tem direito essa máquina chamada sistema tributário brasileiro. Então a simplificação, ela que foi aprovada aí com a reforma tributária, ela é bem-vinda sim. Tudo que é mais simples, acaba se tornando interessante. Vai perguntar, bom, mas essa pessoa vai esperar então a transição da reforma tributária para investir no Brasil? Não, porque quem vem para o Brasil não vem para ficar cinco anos. A pessoa vai olhar, bom, o país tomou jeito. Mas foi aprovada uma parte da reforma, agora vem uma segunda parte, que é a reforma sobre renda. Há dez anos exatamente, você falou uma frase... Dez anos? Dez anos, passou, né? Você foi fazer essa pesquisa... E o senhor falou, é que foi uma frase bem elevada, você falou o seguinte, a casa grande... E outra coisa, gente, a simplificação dos impostos é de interesse do governo, porque vai fazer com que o governo arrecade, faça uma arrecadação mais simples. Isso vai ajudar o caixa do governo, né? Tem isso também que a gente tem que observar, simplificação é boa, principalmente para o governo federal, que precisa arrecadar loucamente, né? Precisa arrecadar muito, para que as políticas públicas não sejam travadas, para que o Estado não fique alapsado, como ficou nos últimos seis anos. não deixe a desigualdade ser reduzida na velocidade que a gente deseja. O senhor falou também, eu sou socialista, eu acredito na necessidade de distribuição de renda. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, o senhor acha, o senhor mantém essas afirmações? E o senhor acha que agora vai conseguir deixar patrimônio em renda? Por quê? Olha, se o senhor mantém essas afirmações, que o senhor é socialista, acredita na necessidade de distribuição, e que a casa grande... Eu tenho uma formação, eu tenho livros escritos, reiterados. Não, mas veja bem, eu sou uma pessoa de centro-esquerda, eu tenho uma concepção de sociedade muito diferente da que a gente vive, não entendo o que... Você é socialista? Eu tenho formação de esquerda. Na minha opinião, gente, o Haddad está entre o social-liberal e o social-democrata, que é justamente o centro-esquerda aí que ele está dizendo. E não tem nenhum problema com isso. Pelo contrário, eu tenho orgulho da formação que eu tenho. O senhor é democrata, o senhor é liberal, acaba se tornando praticamente a mesma coisa. É lógico que ao longo dos anos eu mudei, mas o meu compromisso com o tema da emancipação das pessoas, de que cada indivíduo, cada ser humano merece sonhar, projetar um futuro, é um compromisso de vida. E essa frase da casa grande, que não deixa a seguridade ser reduzida na velocidade, que se deseja... É lógico que... Mas isso remete para a primeira frase que eu falei. Aqui sempre houve uma resistência da constituição de uma classe dirigente... O senhor aceitou que... É resistência. ...distinta da classe... Claro. Agora, ou seja, não vai ser aquela lógica que foi essa a primeira frase. Mas se no maior escândalo, que foi a privatização da Receita Federal, nós não conseguimos aprovar a medida provisória e tivemos sete meses de negociação para conseguir fazer o óbvio. Vida de coordenador de time. Vamos ver se eu adivinho? Vamos lá, primeira coisa, trabalha pra caramba, afinal você tem um time... O CARF era um absurdo. Era o único país do mundo que tinha privatizado a sua Receita Federal. Foi alvo de manifestação da OCDE, matéria da Folha Ampla, de uma página, sobre o escândalo que era o CARF. A ponto de nós suspendermos o diálogo com a OCDE, em virtude do fato que a OCDE não aceitaria, dentre os seus membros, um país com a Receita Federal privatizada, com o apoio da elite econômica, que veio agora ao encontro do governo num acordo, inclusive patrocinado pela Ordem dos Advogados e pela Brasca. Isso era um escândalo patrimonialista dos mais, assim, execráveis. Uma das heranças... O Haddad é muito elegante, né, gente? Até pra dizer uma palavra mais forte, ele mede, ele fala execráveis. Ai, meu Deus. É muita elegância deste senhor. ...do governo anterior, que está sendo corrigida. O UIS consegue. Nós vamos encaminhar um projeto de lei orçamentária com equilíbrio fiscal e com projeções conservadoras da Receita Federal, não porque ser algo novo, é porque é tradição da Receita Federal fazer projeções mais conservadoras. Por exemplo, no caso dos jogos, só pra você ter uma ideia, nós estávamos projetando entre seis e doze bilhões, e estamos considerando dois. Mas o esforço que foi feito no sentido de republicanizar a Receita e de vencer os lobbies, tanto no judiciário quanto no legislativo, lobbies muito poderosos, que sofreram derrotas importantes. Agora, teve um preço fazer a tradição. Nossa senhora, o que teve de lobby no governo Bolsonaro, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Por isso que boa parte dos ricos, não praticamente todos eles, apoiaram o Bolsonaro. Porque foi um governo realmente ultraliberal. Lobbista se fez no Congresso durante o governo Bolsonaro. Porque era muito fácil aprovar medidas para o mercado. Faz uma transição dessa, você não desprivatiza a Receita sem algum tipo de acordo com esses grupos de interesse. Mas eu penso que, até pela situação fiscal que nós estamos vivendo, ele vai ter ganhos, porque vai aumentar a Receita no curto prazo e é absolutamente necessário que nós façamos isso pra dar estabilidade pro país voltar a crescer. O Banco Central tá atrasado, mas aí um dia acorda. O Brasil cresceu, vai, surpreendeu, crescimento, etc. Você lembra que a projeção da Fox era menos de 1% no começo do ano? Menos de 1%. Dois agora, né? Assim, com todo respeito. Sempre assim, né, gente? Quando um governo minimamente progressista é eleito, o mercado já começa a colocar terror. Eu lembro que o governo Lula nem tinha começado e tinha gente da imprensa apostando com quantos meses o Lula iria cair. Pesquisas do mercado, né? Mas o fato é que nós temos um corpo de funcionários que dependem da política. Isso é um órgão de Estado. Você não consegue manipular essas coisas. Por isso que eu tinha muita segurança no que eu dizia desde o começo do ano. Eu falava, a inflação vai ser menos do que 5,5. O crescimento tá mais pra 2 do que pra 1,5. E pro ano que vem? É, gente, eu também acho que o crescimento nesse ano vai ser bem, bem pequenininho, sabe? Dois, né? É a média, né, nos últimos anos. Mas a gente tem que avaliar também, considerar também que o governo Lula, se quer, está trabalhando com orçamento próprio, né? O governo Lula está trabalhando com orçamento aprovado ainda durante o governo Bolsonaro. O que a gente está projetando? Porque, por exemplo, a gente tem que ser, o Brasil me surpreendeu, foi o agro, né? Agro, sobretudo o agro. Consumo das famílias, não. Investimentos também. Então a gente vai entrar no 2024, que não vai ser muito tranquilo. Isso depende mais da autoridade monetária do que é hoje independente, autônoma, do que do governo. Aí cada qual assumiu suas responsabilidades, né? É, é em cima do governo, na verdade, né? Sim, por isso que existe essa divergência técnica, né? Existe uma divergência técnica na área econômica, né? Do nosso ponto de vista e do ponto de vista de todo mundo que produz no Brasil, né? O ciclo de baixa do juros deveria ter começado. Porque não há nenhuma ameaça inflacionária, não há uma ameaça inflacionária no horizonte. Não tem uma ameaça inflacionária no horizonte? Aí você tem dois risões sobre o governo. É, né, gente? Nos últimos meses a gente tem visto aí que a inflação está caindo, né? Inflacionar comida, né? Inflacionar até mesmo prestar as passagens, passagens aéreas aí. Enfim, um cenário muito favorável para a queda dos juros. Uma que diz, graças... Mas eu acredito que o Banco Central vai baixar, vai fazer um corte bem, sabe? Bem, bem miudinho. Vai ser 0,25 em agosto. Só para dizer que baixou. Essa ortodoxia dele é que não tem ameaça inflacionária. Ele tem uma visão que dizem, não, ele é um agente desestabilizador do governo. Ele tem um projeto político e ele está exagerando para desestabilizar e comprometer o crescimento do governo. Eu queria saber qual dos dois, Roberto Campos, o senhor olhe e vê. Eu penso que a gestão do Banco Central, no período recente, ela vai ser analisada sob dois aspectos. O primeiro, quando a taxa Selic foi fixada em 2%, em que muita gente celebrou, mas os que, na minha opinião, entendem mais de economia, se... Putz, ainda deu uma bioescada no Roberto Campos Neto, né? Está ouvindo aí, Campos Neto? Você não entende nada de economia. Nada. Você só entende de fazer baderno político. E, claro, de ser um agente sabotador da extrema-direita. O câmbio bateu R$ 5,00 por dólar. E você há de lembrar que o próprio Guedes falou que se isso acontecesse, alguma coisa de muito errada tinha acontecido. E depois fixar por um ano, praticamente um ano, a taxa nominal em R$ 13,75, com a inflação caindo fortemente. Mas ele subiu, né? Até em período eleitoral o Banco Central foi subindo, né? Era em cima do Bolsonaro e o juro subiu. É, mas esse argumento, ele pode ser, digamos, relativizado, porque mesmo quando subiu, ela ficou abaixo da inflação. E agora ela está sistematicamente acima da inflação e crescente a taxa real. Porque a inflação vem caindo e ela se mantém no mesmo patamar nominal. O que significa que a taxa de juros real no Brasil, de um ano para cá, praticamente triplicou. Do meu ponto de vista, eu sempre tenho tratado com o Banco Central tecnicamente. Qual a inquietação? Essa de ele ser um agente? É, não, de ter um viés. Um viés, assim, será que se o governo Bolsonaro tivesse sido reeleito, o tratamento seria esse? Meu amigo, se o governo Bolsonaro tivesse sido reeleito, a taxa de juros iria parar em 26%. Quero que o dia desse o Roberto Campos Zé estava dizendo que se realmente fosse levar em consideração a realidade brasileira, a taxa de juros teria que ser, teria que estar em dobro da atual. Então, nem me faça pensar numa desgraça dessa. É uma pergunta que boa parte da classe política faz hoje. Eu tenho que tratar com o corpo técnico do Banco Central, eu tenho que tratar com os diretores do Banco Central. Então, esse tipo de especulação subjetiva não me ajuda. O que me ajuda é sentar e falar, olha, a taxa de juros real no Brasil está em 10%. A gente percebeu, gente, que o Haddad, ele não quer fazer um... Ele não quer abrir um flanco contra o Campos Neto, né? Ele não quer se expor contra o Roberto Campos Neto. O Haddad ainda acredita que pode fazer uma política de boa vizinhança com o Roberto Campos Neto. Eu acho muito difícil, né? Eu acho que enquanto o Roberto Campos Neto estiver à frente do Banco Central, sempre vai ter esse conflito entre o governo e a política monetária do Banco Central. Porque o Roberto Campos Neto deixou de ser presidente do Banco Central e está agindo como um agente político de desestabilização do governo. Mas o Haddad também está no papel dele, né? Ele é ministro da Fazenda, então ele também precisa tentar fazer essa política de boa vizinhança para também não gerar conflito, né? Então também eu entendo aí o lado difícil do Haddad. E não existe nenhuma economia do mundo que resista a 10% de taxa real de juros. Pode comprometer, inclusive, o ajuste fiscal. Agora, eu me preocupo com juros? Claro que eu me preocupo. Sabe, quando a curva de juros começa... Você quer melhorar a sua pronúncia em inglês? Então, olha... Consegue pronunciar? Isso aqui é a pronúncia dessa palavra... Quando a curva de juros começa a cair, as empresas conseguem ir a mercado e eles vão contratar a taxas futuras. Eles não vão contratar pela taxa que está sendo praticada hoje. Só para você ter uma ideia, a mudança de nota da ASP sobre o Brasil, que deve vir acompanhada de uma mudança da MUDES, já abriu o mercado brasileiro para investimento externo. As empresas já se estão captando fora. O Brasil tem uma oportunidade, pela matriz energética que tem, pelo potencial de produção de biocombustíveis, ter uma matriz 90% limpa. O Brasil pode ser o desaguador de investimentos importantes no mundo, inclusive porque o mundo está diversificando as plantas. Ninguém mais quer colocar tudo num país só, como aconteceu com a China nos últimos 40 anos. Todo mundo queria produzir na China. Hoje as pessoas vêm em risco. Gente, vocês estão percebendo que o Haddad está chamando o capital estrangeiro para investir aqui dentro do Brasil? É isso que ele está fazendo nesse discurso de, olha, não investam só em outros cantos não, investam aqui também. Colocar todos os ovos na mesma cesta, buscam diversificação de plantas, percebem a geopolítica do mundo de forma diferente da globalização que beneficiou mais a China do que qualquer outro país. A China foi a grande vencedora do processo de globalização. A grande vencedora do capitalismo. Por incrível que pareça, foi o que aconteceu. Aí o capitalismo ocidental falou, pô, parece que não é tão bom para nós esse negócio de globalização. E não é que vai voltar para o status quoante, não vai voltar para aquilo que era, mas vai ter uma revisão. As empresas estão repensando como investir e o Brasil pode se beneficiar muito disso. Precisa liderar a América do Sul, não no sentido de hegemonizar, liderar no sentido de puxar o debate com seus vizinhos, sobretudo Colômbia e Chile, que eu penso que deveríamos se aproximar mais do Brasil nesse momento. Aí entra um pouco esses ideologios que ele faz a direção. Você não viu isso? O que o senhor viu isso? E ele foi muito criticado por isso. O senhor é do governo? Eu penso que, primeiro, nós temos que normalizar a situação do contínuo. O Lula sempre está a dois passos na frente. Ele está querendo normalizar as relações rápidas. Ele fala assim, é uma democracia. Não foi um passinho um pouquinho além? Deixa eu te falar uma coisa. Existem países mais e menos democráticos. Isso está na literatura, não é binário. Isso ele tem razão. Mas tem uma coisa que preocupa, que é o seguinte, que são as eleições livres. Isso é uma pedra fundamental do sistema democrático. Então, o mundo, com razão, está preocupado se vai ser possível ter eleições livres na Venezuela. Quer dizer, se a Venezuela não demonstrar que vai conseguir patrocinar um pleito livre, absolutamente livre, incontestável, com acompanhamento internacional, com os amigos da Venezuela participando, observadores, vai ficar difícil para a Venezuela. O embargo não vai ser levantado. E assim vai. Então, eu torço para que a Venezuela encontre o caminho de pavimentar um pleito absolutamente livre, incontestável. E, para isso, a oposição e a situação precisam chegar em um denominador comum. Difícil de atingir, mas tem que chegar nesse denominador comum. O Lula sabe o que está em risco lá. E vê com preocupação. Mas é no sentido de trazer para perto para depois poder ajudar com a autoridade de quem teve a coragem de se aproximar. Quem incorpora um bom senhor? Quem ensina os candidatos? Flávio Dino? Em poucas palavras, o senhor é candidato. O que eu entendo... É fato, o ele não é entendo. O que eu entendo que nem daria para ser diferente é do PT ter um candidato. Assim, não é razoável imaginar que o PT não tenha candidato. Um partido... Seja um recado para os partidos aliados, hein? Seja um recado para os partidos aliados. Olha, o PT vai ter candidato, então nem se huda ou não que a gente vai lançar candidato. Isso é um recado político. O que está aí ganhou cinco de seis eleições. Não ganhou a sexta porque as condições eram muito desfavoráveis. com o presidente Lula encarcerado. Uma coisa absurda. O partido vai abdicar da sua própria construção. Sabe o que eu acho, gente? Que se o Lula tiver saúde em 2026, ele vai tentar a reeleição. É a cara do Lula. Ele vai tentar a reeleição. Porque a gente vê que ele gosta de estar na presidência. Não é por questão de ego, não. É porque realmente ele tem essa disposição para isso. E eu não tenho dúvida se em 2026 ele tiver muita saúde, ele vai se candidatar a reeleição. E dependendo do cenário econômico e social no país, ele consegue se reeleger aí. E não vai ter ninguém aí para a direita para concorrer, né? Porque o Bolsonaro está inelegível. Tem outras... Tem essas figuras da direita que parece que não vão entrar cá, mas enfim. Construção? É muito difícil isso acontecer. No entanto, assim como é difícil pedir para a oposição, não ter candidato. Vai ter candidato, né? Se nada acontecer daqui para três anos, a tendência é essa. Você vai lembrar que eu, em 2016, cogitei a hipótese de que a esquerda não estaria no segundo turno, em 2018, mas a extrema direita e a direita. E você depois me perguntou, depois de muitos anos, você me perguntou o que deu errado na sua projeção? Por que a esquerda conseguiu ir para o segundo turno? O que deu errado, Haddad? É que quem votava no PSDB votou em massa no Bolsonaro. Simples assim. Simples assim. Apesar de tudo o que aconteceu. E a candidatura do Alckmin ficou totalmente desidratada, morreu antes do tempo. Eu falei, porque eu não podia imaginar que a prisão do Lula fizesse com que a sua intenção de voto subisse. Qualquer político no mundo que é preso despenca a intenção de voto. E no caso do Lula, ele ganhou 11 pontos na pesquisa, depois de preso. Quando eu vi que aquilo aconteceu, eu falei, o candidato... Foda, hein? O cara é preso, liderando pesquisa. Não é para qualquer político. Mas sabe o que é isso? Biografia. História. Né? O presidente Lula tem uma biografia, tem uma história, tem uma identificação. ele consegue despertar nas pessoas uma identificação, por ele ter sido um operário, por ter chegado à presidência da República. Então tem toda uma simbologia política por trás do presidente Lula que faz com que ele seja o maior líder popular do Brasil e quem sabe do mundo atualmente. o candidato do Lula em 18 vai estar no segundo turno. Parece que está atuar com vocês o senhor de novo. em 19 Vamos lá. 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 Mas daí, não sei, no PT, fora do PT, no PSB, e se o Alckmin quiser ser candidato do PSB, você percebe? É uma equação difícil de fechar. Agora, tem muita gente qualificada para ser candidato à presidência da República. É, de fato, o governo Lula está cheio de candidatos. Tem a Simone Tebet, tem o Camilo Santana, tem a Marina Silva, tem o próprio Geraldo Alckmin, tem o Haddad. Enfim, é um governo que está cheio de candidato aí. Mas, como eu disse antes, se o Lula estiver bem de saúde, eu não vejo aí empecilhos para ele deixar de se candidatar à reeleição. Como eu não faço política olhando para pessoas, eu olho para política pensando em forças sociais concretas. Quando eu falei que a extrema-direita estaria no segundo turno em 2018, eu estava falando de uma força social que eu vi nascer da minha janela de prefeito. Eu não estava falando de um personagem. Na minha opinião, será um desafio. Mas você está mais conservador pelas suas condições econômicas? Eu acredito que a extrema-direita conseguiu encontrar um canal de comunicação com as pessoas, que sabe usar e abusar desse canal de comunicação. E a esquerda não? A esquerda tem o Lula, mas sem o Lula? Não. Sem o Lula. Haddad, eu concordo com você em parte. Eu acho que não é só ter um veículo de comunicação, por exemplo. Não é só ter o canal de comunicação, mas precisa ter grana também, cara. E a extrema-direita aí, a gente sabe que, enfim, tem muita grana aí por trás dessa galera e eles são altamente financiados. Então tem esse lado aí também. Não é só ter o canal de comunicação, mas também ter um financiamento. Lula é difícil prever o que vai acontecer, porque depende de muita coisa. Mas o fato é que o Lula e o PT constituem uma força social importante. E eu penso que o Lula não é a pessoa física do Lula, é também o fato de que o PT representa a ascensão de um operário retirante à presidência da República, a chegada dele à presidência da República. Exatamente isso. Voltando ao que eu dizia no passado, eu era dos que apostavam, em toda entrevista fiz questão de dizer, que o Bolsonaro chegaria competitivo em 2022. E as pessoas me perguntavam, ele cai no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Eu falava, não só não cai, como chega competitivo. Falei, isso na Folha de São Paulo, no almoço que você estava. E chegou a competitivo quando ganhou a eleição. Então eu não acredito que essa força vai se dissipar com muita facilidade. Então o desafio para esse campo agora é de criar as condições de que uma força democrática emerge do outro lado. O que a classe dominante tentará fazer é envernizar essa força que já existe. Tentar passar um verniz nela e dizer, não, agora que o Bolsonaro está ineligível, o que restou do bolsonarismo é outra coisa. Como alguns editoriais de jornais importantes registraram no último período. A gente deu uma beliscada na Folha de São Paulo. Mas a ideia é essa, né? Tentar passar um verniz nela e dizer, não, o Bolsonaro é ineligível, agora o bolsonarismo pode se constituir numa força respeitável. E na minha humilde opinião... Cara, esse posicionamento da Folha foi muito ridículo, pelo amor de Deus. Todo respeito aos colegas da imprensa que trabalham na Folha, mas esse editorial, pelo amor de Deus. Então, é a fábula do escorpião. Uma vez extremista, você não domestica com muita facilidade assim, não. Aí. Fernando Haddad, entrevista interessante, tá? Fernando Haddad sempre muito elegante aí, ele fala de uma forma muito elegante, né, gente? Muito fino, né? Mas, é isso, né? Entrevista de 0 a 10, 8, né? Acho que tem algumas coisas aí que não deixou muito claro, mas... Foi uma entrevista interessante. E é isso, é muito importante. E aí Tchau.